E aí, meninas? Novidades! Régua número 8 chegou! Demorei pra lançar uma régua nova, né? Mas saí e eu lancei. Dessa vez é pra fechar, viu? Porque essa lá, essa régua tem uma coisa que vocês amam de paixão, que é os lacinhos, tá? Então você vai fazer laço muito fácil. Você vai pegar aí tua régua, ó, vai pegar os restinhos de sintético que você tem. Uma canetinha aí, ó, de couro daquela que apaga, ó. Ou então você usa um lábio no avesso. E você vai riscar, ó. Risco. Lógico, você vai riscar mais juntinho pra você economizar aí os seus cantadinhos, né? Mas eu vou riscar do jeito que tá aqui. Pronto, risquei. Então eu tenho aqui, ó, o risquinho. Eu já tinha riscado aqui mais forte pra vocês verem, ó. O risquinho do desenho. E aí ele vai sair, isso aqui, depois que eu recortar, ó. Já adiantei aí um passo pra tudo. Certo? E agora eu vou montar o laço. Então você vai pegar essa parte, a fita diva que tem aí no nosso site, de cola decontado, de 15 milímetros. Pega um pedacinho, coloca aqui, ó. Aí você traz essa beiradinha pra cá. E aí você traz essa beiradinha pra cá. Pronto. Primeira parte do lacinho que dá até pra fazer tiara, já tá pronta. Aí você vai vir aqui, ó. Vai passar a fita diva aqui, ó. Então, essa regra foi milimetricamente calculada pra servir a fita certinho. Você não tem que ficar usando cola instantânea que gruda todos os pernos, né? Ó, venho aqui, ó. Posicionei. Olha. E agora a gente tem que fazer o quê? O acabamento. Então, eu venho aqui, ó. Pego essa partezinha. Coloco uma fita. E aí eu venho aqui pela parte de trás, ó. Aqui. Passo aqui. E trago pra trás. Olha, gente. Que fofo esse laço. Então, você imagina. Dá pra você vender até aí no armarinho perto da sua casa. O lacinho pronto. No pet shop. Fazer tiarinha. Quantas coisas você não vai poder fazer com essa régua, né? E, ó. Fim dura pra sempre, né? Que é algo que vai eternizar aí no teu atribuir. Então, tá aqui. Fora esse do laço, você ainda tem esses tirantes aqui, ó. Que depois eu vou mostrar pra vocês como vai ficar lindo em peças em couro e peças em lona que nós vamos usar. E tem aí as curvas que eu mais uso. Que é a curva média e essa curva maior de 10. Então, tá aí. AdrianaDourado.com.br E você já tem que adquirir aí, ó. A sua régua de laço. Que é a número 8. E eu espero vocês. E aí E aí Vamos lá.